Quer dizer, não vale a pena nós resistirmos contra o progresso, portanto é irreversível. O digital é irreversível, vem para ficar e portanto nós estamos ainda numa fase em que estamos na transição entre o mundo analógico e o mundo digital, mas onde o digital é cada vez mais predominante. E portanto nós estamos num processo de switch off em que por poucos mais anos, na minha visão, de facto o mundo analógico ainda vai sobreviver, portanto vai ser claramente emergido pelo digital em muito pouco tempo. E portanto esta imersão no digital vai fazer com que também ao nível da comunicação social, de facto os jornais em papel tenham, na minha perspectiva, os dias contados. Não quer dizer que a impressão, enfim, desapareça completamente no mundo da informação. Eu acho que haverá espaço e continuará a haver espaço para alguns produtos especializados, sobretudo as revistas, que eu acho que poderão ter, enfim, algum papel em termos de, no fundo, para colecionadores, mas também para pessoas que efetivamente querem ter como um livro, portanto, no fundo lê uma revista como lê um livro, portanto, com artigos de fundo, com boas fotografias e portanto querem ter essa sensação, portanto querem essa experimentação sensorial, enfim, da imagem em papel. Portanto, eu acho que para esse tipo de experiência, tal como, por exemplo, para o vinil, não é? Hoje há quem continua a gostar do vinil, mas pronto, mas é uma relíquia, não é? Tenho aqui também um giradiscos atrás de mim, já moderno, não é? Onde eu, portanto, gosto ainda de ouvir alguns discos em vinil, mas é óbvio que, portanto, isso é apenas tentar cristalizar uma memória, porque nós não podemos desligar-nos, no fundo, da nossa evolução e daquilo que foi o nosso crescimento e da nossa história pessoal. E, portanto, é natural que as pessoas que, portanto, nasceram e cresceram no mundo analógico ainda tenham alguma ligação a esse mundo e, portanto, não queiram perder completamente, no fundo, essas memórias e essas raízes. Mas é óbvio que a geração que hoje tem 20 anos e que já nasceu num mundo digital, social, portanto, e que são nativos digitais, não têm este tipo de necessidades e, portanto, para eles, de facto, o mundo analógico não sabem o que é e têm de grandes dificuldades em percebê-lo, não é? E isso, enfim, no campo da comunicação social eu acho que vai ser muitíssimo evidente, mas não apenas na área da comunicação social, não é? Por exemplo, numa outra área que me tenho interessado muito e tenho estudado, que é a área da educação e é, de facto, uma das áreas que mais tem resistido, que mais se tem cristalizado, não é? Até muito mais do que a comunicação social, é das áreas de atividade humana, digamos assim, que mais resistência, mais resiliência tem demonstrado, mas mesmo aí vai ser inevitável uma grande transformação.